Muita gente entra em contato conosco e fazem, na maioria das vezes, a mesma pergunta. E esta é a seguinte. Sou reformado agora. Me converti a doutrina reformada, descobri as doutrinas da graça, assisti pregação chocante do Paul Washer. O que eu faço da minha vida agora? E aí a gente quer te dizer as mentiras que a maioria da pessoa acredita sobre o que ele tem que fazer agora que ele é um reformado. E olha, de verdade, você pode achar exagero, mas nós nos deparamos com esses argumentos todos os dias. Todos os dias. Todo dia. Primeira coisa. Você agora, jovem, reformado, precisa ir para uma igreja presbiteriana. Todo mundo acha. É, não. Se você não for para uma igreja presbiteriana, você não é reformado. A única igreja reformada é a presbiteriana. Sim. E aí o cara já chega assim. Eu virei reformado? Tem uma presbiteriana na parte da minha casa? É incrível. É incrível. É incrível como todo mundo se sente pastoreado pelo Nicodemos também. É engraçado. A única igreja reformada não é a presbiteriana. Existe um monte de igrejas de teologia reformada. Graças a Deus. Você tem batistas tradicionais que são reformados. Você tem igrejas que podem ter qualquer nome denominacional, como a igreja do Franklin Ferreira, se eu não me engano, que é a igreja da Trindade. Você tem um monte de igreja, de várias denominações que são igrejas de teologia reformada. Reformada. Você tem comunidades reformadas. Não quer dizer que porque agora as maiores figuras de expressão na atualidade são presbiterianas, que aí é só lá que tem. E se eu quiser aprender sobre teologia reformada, é lá que é a raiz. Mas não é. E se você quer ir para uma igreja presbiteriana, vai com Deus, brother. Tudo bem. Não tem problema. Nós não somos anti-presbiterianos. Amigos presbiterianos. Aí o Fontana, o Jolê. É aquele que fala direto do original. São amigos nossos. E nós vamos à igreja presbiteriana, visitamos. Não tem problema algum. O problema é que o pessoal acha que só a presbiteriana é. Não. Existem muitas igrejas. Existem muitas igrejas reformadas com teologia calvinista. Muito boa para você seguir. E não só presbiteriana. Abre o leque um pouquinho. Ah, mas como que eu descubro? Vai lá na igreja e conversa com o pastor. Exatamente. Fácil. Fácil. Segundo. Cara, agora eu sou reformado. Não existem dons espirituais. Não existe Espírito Santo. Não existe. Deus não existe. Deus está morto. Não. Deus não está morto. Não. Um e dois. A função do Espírito Santo agora é traduzir a Bíblia para mim. Então, já me falaram exatamente isso. Douglas, agora que eu sou reformado, eu tenho que ser sessacionista? É. Ou a galera chega. Você é reformado? Eu sou reformado. Então, você é sessacionista? Não. Uma coisa não está necessariamente ligada a outra coisa. Sim. Você é uma pessoa e toma Nescau. Não tem nada mais uma coisa que a outra. É, então. Você pode tomar Toddy também. Existem reformados que aderiram ao sessacionismo? Sim. Existem reformados que aderiram a parte dos dons cessaram? Sim. Mas existem também reformados que creem que os dons continuam até hoje. E continuarão até o fim dos tempos. É, então, não necessariamente, para ser um reformado, você tem que acreditar que todos os dons do Espírito Santo cessaram. Não. Muito pelo contrário. Você pode ser um bom reformado que acredita que todos os dons continuam e que o Espírito Santo age da forma como ele quiser, que é o que a gente acredita. É o que a gente acredita. Exatamente. O Espírito Santo faz o que ele quiser porque ele é Deus e a gente segue a doutrina de Deus aí. Exatamente. Terceiro ponto. Agora que eu sou um reformado, eu não posso mais ter emoções. Não, não. Você virou um gelo. É. Eu não posso ouvir uma música agora e chorar. Porque isso não é coisa de reformado. A gente tem que levar as coisas só na literalidade e entender o significado. E não pode ter emoção. Não posso chorar no meio do culto. Não posso me emocionar com nada que me acontece. É, cinco solas são cinco, não são seis. Não tem sola choros. Então você não pode se emocionar. Você tem que virar um toco na igreja. Você não pode levar a mão no culto. Você não pode falar amém. Você não pode falar aleluia. Você não pode bater palma. Que chatice. Nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um bom reformado que escuta uma bela música que te toca de uma forma tão profunda que aquilo te leva a ter emoções e chorar e a refletir. Assim como eu. Nós, pregando, somos tomados por emoção, por estado de aleluia. De falar a palavra de Deus e constantemente eu choro fazendo isso. Você pode ser reformado e ter um coração. Olha aí. Você pode ser reformado e não ser um pós. Você pode. Com certeza. Agora eu sou reformado e eu descobri que tudo, tudo que eu aprendi de Bíblia, e eu estudei, eu li a Bíblia direto, mas tudo que eu aprendi de Bíblia até aqui era mentira. Tudo que meus pastores me disseram até hoje é tudo heresia. Tudo heresia. Tudo mentira. Tudo conversa do diabo na minha vida. Era tudo pastor falso. Eu vivi uma vida de mentiras até esse momento. É verdade. Olha... Eu tenho muito essa noção. Nossa, descobri o calvinismo. Eu vivi uma mentira. Até agora. Oh, meu Deus. Como que eu vivi a minha vida... Gente, não é esse ponto. Não quer dizer que agora você descobriu a doutrina reformada, descobriu a teologia calvinista, e aí é a única verdade. Tudo que você viveu com Deus até agora foi uma mentira e tudo que você foi ensinado é uma heresia. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. De novo. É. Nós temos uma incapacidade de lidar com processos. E tem processos que Deus gera na nossa vida que são pedagógicos, que Ele nos ensina à medida que crescemos aquilo que estamos prontos para entender. Não significa que é mentira, só significa que é uma curva de conhecimento até que esse conhecimento seja aprimorado. Até hoje eu lembro de momentos em que, quando eu era de igreja pentecostal, que eu tive experiências que, ou de leitura da Bíblia e perceber coisas muito legais da Bíblia, ou de orações respondidas, ou de ter a certeza de que Deus estava me guiando por um caminho que eu guardo até hoje. Não foi uma mentira. Eu vivi aquilo e o Espírito Santo me guiou naquele caminho, assim como Ele me guiou para a teologia reformada. Sim, porque quando nos convertemos somos crianças na fé e existem coisas que crianças precisam passar e nós vamos amadurecendo. Também é um engano achar que quem se converte na doutrina reformada já é maduro na fé. Não, é infantil também. E se não tomar cuidado, acaba virando uma criança melindrosa e bastante arrogante. Sim. Próximo e último ponto. Agora que eu sou um reformado, a minha missão é converter os pentecostais herédios à teologia reformada. Porque eles são todos arminianos e eles estão todos errados, então vamos convertê-los agora. Eu não posso encontrar alguém de terno e gravata que eu já vou lá encher a paciência dele. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Calvino. Só Calvino salva. Então a gente acha que agora eu preciso, não, eu preciso converter todo mundo, todo mundo tá todo mundo errado, todo mundo da minha igreja tá errado, eu preciso converter todo mundo pra aprender isso que eu aprendi agora, porque eles estão vivendo uma vida herege e eles têm que aprender essa teologia. E a minha missão agora que eu conheci é fazer eles conhecerem também. Eu não tenho. A infantilidade é tão grande que o cara chega a dizer assim pra mim, César, eu me sinto como o Elias, sabe, sozinho. Eu me sinto assim, só eu na minha igreja sou reformado. Sou o João Batista no deserto. Eu sou o João Batista no deserto. Ô rapaz, tava voltando a dar uma tapa na orelha. Olha, deixa de ser bobo, amigão. Deixa de ser bobo, amigão. Nós temos irmãos pentecostais e eles são uma bênção. Foram uma bênção pra pregação do evangelho no Brasil. E olha, só avisando pra você que acha que os pentecostais estão errados, é porque você não conhece bem a vida de Lutero, de Calvino, de Zuílio, que você se os encontrasse hoje, achariam que eles são muito pentecostais. É, você veria Lutero na sua vida de oração e ia falar, meu Deus, esse cara é do fogo. Você veria Lutero brigando com o diabo no seu quarto e você diria assim, nossa, ama, o que que acontece esse cara? Você acharia ele herégeo, amigo? Deixa de ser bobo. E outra coisa, se você se encontrasse com Daniel Berg e Gunnar Wiengren, que são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, eles são muito mais reformados do que você pensa que você é. Com certeza. Então, baixa a bola um pouquinho. Você não é Jesus pra salvar os outros da heresia do pentecostalismo. Porque o pentecostalismo correto e bíblico, ele é uma benção na igreja brasileira. Com certeza. Assim como você tem problemas no exagero de um, você tem problemas no exagero do outro e os dois, no ponto certo, são uma benção. Uma benção. Conseguem caminhar juntos. Inclusive, tem igrejas pentecostais reformadas. Com certeza. É, você tem o Walter McAllister, que ele se denomina o pentecostal reformado. Ele é um neo-reformado. É. Muito bacana. Então, esses foram os cinco pontos da nossa nova tulipe aí. É. Que a gente coloca sobre as mentiras que você pode ter acreditado sobre ser um reformado. Então, saiba que tudo isso, todos esses pontos que a gente citou, não são verdadeiros. E pode ser que você já pensou neles. E lembra que se conhecer a doutrina reformada, as doutrinas da graça, sobre Calvino, sobre a história da igreja e tudo mais, se isso não te fizer um cristão melhor, mais misericordioso, mais piedoso, amigão... Joga fora. Joga fora, cara. Porque se isso não te fizer alguém parecido com Jesus Cristo, não te adianta nada. O conhecimento da doutrina reformada, conhecimento bíblico, não pode fazer de você alguém arrogante. O provérbio já nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Exatamente. Então, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de onde parte. Exatamente. E o livro de Eclesiastes vai dizer que o conhecimento, conhecimento acumulado, que não se torna sabedoria, é só enfado, é só dor de cabeça, é só frustração. Então, não entra nessa de estudar a Bíblia para você virar um chato. Entra nessa de estudar a Bíblia, conhecer a doutrina calvinista, para você se tornar um cristão melhor. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, mesmo você tendo discordado, a gente conversa com você e a gente vai brigando aí, sei lá. É tipo assim, o que você achou desse vídeo? Dane-se, você pode estar predestinado a odiar o vídeo. Deixe o seu gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está tentando te converter para o calvinismo. Vai lá, manda para ele lá. Para ele, deixa de ser chato, manda para ele. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim, no Patreon, para manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.